Olá, me chamo Fernanda e sou aluna de Museologia da Universidade de Brasília. Apresentarei o projeto de iniciação científica Museu Nacional Vive na Pele, interfaces entre museologia, luta e tatuagem, orientado pelo professor Clóvis Carvalho Brito. O Museu Nacional, fundado em 1818, é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. Agora vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a instituição é um expoente na pesquisa e educação. Em 2 de setembro de 2018, ele teve grande parte do seu acervo e edifício destruídos por um incêndio. Tal destruição reverberou em seus colaboradores, professores, alunos, funcionários, estagiários e voluntários, trazendo-lhes enorme tristeza. Entre as ações resultantes deste incêndio, está a criação do projeto Museu na Pele, que visa em tatuar representações do Museu Nacional nesses indivíduos. O objetivo é abordar a tatuagem como uma forma de expressar sentimentos, de perinizar a memória do museu e com uma forma de luta e de luta a favor da instituição. Para a pesquisa, foram realizados 24 questionários online em 2020, disseminados pelo método Bola de Neve, direcionados para funcionários, alunos, pesquisadores, ex-colaboradores e professores que participaram do projeto Museu na Pele e que tatuaram as imagens representativas do museu. O questionário abrange perguntas relacionadas à conexão e as memórias do participante em relação ao Museu Nacional, antes do incêndio, aos sentimentos e à motivação para a tatuagem, as representações do museu e as perspectivas futuras para a instituição. Foi gravada uma entrevista online pela plataforma da Google Meets com a idealizadora do projeto. A bióloga e mestre em Geociências pelo Museu Nacional, Beatriz Marinho. Para localizar e armazenar o conteúdo da pesquisa, foi preciso acesso à internet e a um computador. Utilizei o Mendeley para organizar os textos encontrados e os dados obtidos com os questionários e entrevistas foram analisados e tratados através de plataformas da Google, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. 60,9% dos participantes conceberam que a tatuagem é uma forma de enfrentar o vazio e a tristeza deixada pelo luto. Para os demais participantes, a tatuagem não é interpretada como uma forma de enfrentar o luto, mas sim como um símbolo que representa a vida da instituição, sua luta a favor da ciência e parte das suas memórias. Assim como também o crescimento individual de cada. O artigo aponta as interfaces entre museologia, tatuagem e luto por meio da iniciativa do projeto Museu na Pele. Estas interfaces interligam a tatuagem como uma forma de perenizar símbolos no corpo, que, através da ritualização e seu processo de confecção, alivia o sentimento de vazio deixado durante o luto. E a museologia como uma ciência que se deve desse sentimento para reconduzir a vida. Para conter e reavivar as memórias da instituição, as tatuagens do Museu Nacional contribuem para a sua existência. Ao serem expostas às representações do museu, hábrem espaços para o diálogo e a conversa com a sociedade, aproximando as pessoas dos assuntos da instituição. Essa iniciativa e os projetos realizados pela instituição mostram que o museu, embora destruído pelo incêndio em 2018, não está perdido. Os colabores da instituição têm o museu como parte indissociável de seu universo. Eles mantêm a memória da instituição presente na sociedade. Através delas, defendem valores contidos no museu e lutam a favor da vida. Estão as referências utilizadas na apresentação e muito obrigada por assistir.